No vídeo de hoje eu vou falar sobre como funciona a nossa cabeça durante um jogo, o nosso sistema emocional, como é que ele funciona, se é cheio de altos e baixos, se eu errei uma bola eu vou lá embaixo, se eu acerto eu vou lá em cima, tá? Fica comigo que eu vou dar dicas importantes de como é que a gente pode controlar isso, beleza? Segura aí. Fala, Vorebol Family, tudo beleza? Roberto falando. Galera, hoje a gente vai falar sobre o sistema emocional durante um jogo, tá? Não vai ser sobre uma técnica de passe, de levantamento, sobre posições em quadra, nada disso. Mas é uma coisa que interfere em 90% do jogo, seu sistema emocional. Bom, galera, pra contar pra vocês como é que funciona essas questões assim, que já tá até me deixando um pouco ansioso também, curte logo o vídeo. Distribui esse vídeo aí, compartilha esse vídeo com a tua galera aí, porque aí baixa um pouco a minha ansiedade, porque eu sei que as coisas já estavam acontecendo, e aí a gente pode dar andamento no vídeo tranquilo, tá? Vamos lá. Vamos entender que o sistema emocional atrapalha desde quem é amador até quem é atleta, tá? Vocês não pensam que o atleta é uma máquina e que não sente isso? Sente também. Tá? Mas é óbvio que cada um, num grau, né? Um tem um pouco mais de controle do que o outro, ou uns são muito tranquilos e não passam absolutamente nada, por isso muito confiantes de si, e outros que são extremamente ansiosos. Eu vou colocar aqui pra vocês uma regra, em via geral, como é que isso acontece, e eu preciso que vocês consigam entender e colocar isso pra facilitar a vida de vocês, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Bom, você sabe que erros acontecem num jogo, né? Assim, por mais que você treine, muitas vezes você vai passar uma bola errada, muitas vezes você vai lá e vai tomar aquele toco, a bola vem no pé, né? Então, assim, muitas vezes acontece, você erra, e às vezes são erros bobos. O que que acontece? Muita gente se deixa abater por isso. Ah, principalmente quando são erros mais consecutivos. Então, por exemplo, o sacador saca duas bolas em cima de você, você erra as duas. Ou então, muitas vezes, três ataques vêm em cima de você e você pega errado na bola, ou aquela bola maravilhosa que é levantada e você erra por uma besteira, tá? E aí vem aquele pensamento do, putz, eu sou horroroso, que droga, o que que tá acontecendo comigo? E aí aquela ansiedade vai pegando e você vai se perdendo. E o mesmo acontece também ao contrário, né? Às vezes você mesmo no aquecimento, o levantador bota aquela bola, você sobe e dá aquela cravada que você nunca deu na sua vida. Fala assim, putz, hoje eu tô pegando fogo, ninguém me segura. Vou te colocar uma coisa aqui que é estranho, mas nenhum nem outro. Num jogo, tá? Quando a gente tá aprendendo algum esporte, eu não posso tá nem aqui e nem aqui. Eu não posso ser aquela pessoa que me derruba por um erro ou por alguns erros, e eu não posso ser a pessoa que me acha o máximo porque eu acertei, ou porque eu fiz alguma coisa nova ali. Eu preciso ter o balanço disso. Ah, tá bom, Roberto, já entendi, mas assim, seja mais claro. Pelo amor de Deus, seja mais claro. Então vou dar aqui um exemplo mais bobo, mais simples possível, tá? Atravessar a rua. Tranquilo? Você já atravessaram milhares de vezes a rua, né? Com certeza. Mas vamos parar pra analisar uma situação. O que você faz quando você atravessa uma rua? Geralmente você olha pra um lado e pro outro, né? Pra ver se não vem nenhum carro, se não vem alguma coisa, e depois você atravessa. Beleza, mas o que você olha pra um lado e pro outro? Ah, Roberto, você já falou, porque pode vir um carro. Sim, então você tem medo de um carro tá passando ali e te pegar. Ah, não, Roberto não é medo, né? Mas assim, eu tenho que tá alerta pra eu não ser pego desprevenido, e aí, né, eu posso sofrer um acidente, posso me machucar. Lindo! Você acabou de colocar o ponto que eu queria colocar. Você deixa de atravessar a rua porque pode passar um carro e te atropelar? Não. Você olha pra um lado, olha pro outro, tá seguro, você atravessa. Você simplesmente atravessa sem olhar pros lados? Não. Né? Então, pega esse exemplo simples e bobo e traz pro jogo. Tá? A calma demais, a tranquilidade demais é o atravessar a rua sem olhar pro lado. E o desespero, a ansiedade extrema, o me derrubar por qualquer coisa, é o não atravessar a rua porque pode passar um carro. Então, eu preciso juntar os dois, eu preciso ter o medo, ou ser o alerta suficiente que me faz olhar pro lado dentro do jogo, e ao mesmo tempo eu não posso ser o cara que é o cara que não atravessa a rua de jeito nenhum porque pode passar um carro. basta ter o olhar. No jogo o que a gente tem que fazer é exatamente isso, análise de situações. Então, se eu estou num jogo, o cara sacou em mim, errei a primeira, o cara sacou a outra, errei a segunda, por que eu tô errando? Eu faço isso o tempo inteiro. Eu treino, eu utilizei a minha técnica, é o quê? É um pé que eu botei na posição errada? O cara jogou um pouquinho mais pro lado? Será que a minha plataforma tá certa? Analisa e faça a correção, tá? E se preocupe com o que você pode controlar. Não se preocupe com o que quem tá lá fora vai achar. Não se preocupe com a pressão do adversário em cima de você. Se preocupe com o que você pode controlar. É assim que a gente consegue manter o nosso sistema emocional no jogo. Porque se a gente perde o sistema emocional, mesmo que seja por alguns pontos, já era, meu amigo. Lembra? No vôlei, bola no chão é ponto. Na época que eu comecei a jogar, bola no chão, às vezes, era vantagem. Tinha como recuperar. Agora, não. Tranquilo? Tá entendido até aí? Beleza? Então, assim, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Tá bom, Roberto. Eu já entendi, mas como é que eu faço pra estar nesse meio? Beleza, eu entendi que eu preciso analisar. Mas como é que eu faço pra estar nesse meio? Vamos lá. Vamos voltar, por exemplo, da rua. Tá? Você concorda que é muito mais fácil eu atravessar a rua olhando pros lados, quando eu já sei andar? Então, assim, o que é o andar? São os fundamentos. É o seu passe. É o seu toque. É o seu ataque. É a sua defesa. É o seu bloqueio. Então, assim, por que é fundamental você treinar, treinar? E por que um atleta treina, 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 treina? Porque aquilo tem que ser tão natural que a preocupação dele no jogo não é em fazer o passe correto. Não é em fazer, não é que eu não fazer o passe correto, mas não é fazer a movimentação perfeita. Porque aquilo é tão natural que você vai fazer. É igual andar de bicicleta, né? Depois que você aprende a andar, primeiro é desesperador, né? Você fica querendo, caindo o tempo todo. Mas depois que você anda, você vai pegar a bicicleta, você não vai pensar, agora eu vou pedalar com a direita, agora eu vou pedalar com a esquerda. Você vai sentar ali, vai pedalar e pronto. É a mesma coisa. Vôlei é treino, é repetição, é repetição, é repetição. Não queira você que com seis meses de repetição, você vai querer jogar e não cometer erros. Quantas vezes você vê aí um erro bobo, sei lá, numa seleção brasileira da vida? Acontece, tá? Mas a gente não pode deixar a nossa cabeça se abater por isso, tá? Mesmo que... E aí eu vou colocar uns outros pontos. Se você está no time e o seu amigo está errando, não piore a situação dele. A maior cobrança geralmente vem da gente mesmo. Então assim, se ele errou a primeira, vai lá, dá-lhe um tapa nas costas e fala, vambora, a segunda, a próxima tu pega, a próxima é tua. Transmite confiança. Porque por mais que eu tenha falado até no início do vídeo, não deixe um julgamento, tanto o seu julgamento quanto o julgamento externo te afetar, porque isso afeta. Beleza? Então o controle de cabeça é isso. Eu sei que eu treino, eu tenho esse fundamento tão natural pra mim que vai ser super fácil de eu fazer, mas eu tô errando. Por que que eu tô errando? Será que é uma angulação de braço que eu tô errando? Será que o tempo de bola eu tenho que analisar outras situações? Para pra pensar. Eu não tô analisando o fundamento em si. Eu tô analisando as situações que estão acontecendo no jogo. Beleza? Então você que é amador, se preocupe agora em treinar, treinar e treinar, até que o fundamento seja natural pra você. É como beber água. Não sabe beber água? Vai lá e bebe água. Pronto. Não fica pensando. Agora eu vou deglutir. Agora vai... Joga pra dentro e vai. Beleza? Vamos avançar um pouquinho? Um exemplo muito clássico, galera, da extremamente calmo pode te atrapalhar. Por exemplo, o seu time de futebol, quantas vezes ele já fez você passar raiva jogando com um time que era infinitamente inferior a ele e o time entrou desligado. Vai lá, vai batendo bola, lá, despretencioso. Sabe aquela bola que você sabe que o cara vai chutar 99 vezes, ele vai fazer 97 vezes o gol, ele vai lá e chuta desplicente. Vai bater aquele pênalti baixo com aquela cara de nojo. Por que que é isso? É porque ele não quer? Ele tá desinteressado no jogo. Quando você está calmo demais, você não rende. Eu preciso ter aquela faísca, aquele desafio. Então, vou dar um número bobo aqui, tá? Pra vocês tentarem entender. Se eu sou um jogador do tipo, sei lá, nota 6, tá? Eu preciso enfrentar equipes, nota 6,5. Por quê? Vai me dar aquele friozinho na barriga do tipo, caramba, os caras são bons. Eu preciso entrar alerta. São bons, mas não são inatingíveis. Uma coisa é você pegar o seu time de pelada e enfrentar a seleção brasileira. Eu não vou ficar nervoso. Eu vou curtir o momento, né? Eu vou tomar uma surra, mas eu vou curtir o momento, né? Mas assim, a outra coisa é você enfrentar um time da outra rua, sabe? Ou você entrar num torneio que tem o mesmo nível técnico. Você vai com gás. Você entende? Então, assim, às vezes a diferença de nível técnico é tão grande que você fica extremamente nervoso, extremamente ansioso pra poder jogar. Beleza? Então, entendendo que eu não posso estar aqui embaixo e não posso estar aqui em cima o resto. Bom, galera, muitas vezes, o que eu tenho reparado, isso até aconteceu comigo recentemente no torneio que a gente participou há muito tempo, que não acontecia comigo, que também não participava de torneio há tanto tempo, há mais de 20 e poucos anos. Você pode muitas vezes enfrentar um fanfarrão, aquele cara que fala muito. E o que que acontece? Geralmente, o fanfarrão é o que mais perde a cabeça, tá? Então, assim, é o que eu visualizo, tá? Se vocês têm outras experiências aqui, por favor, coloca aqui nos comentários. Mas, geralmente, aquele esquentadinho, aquele cara que tenta tirar você do sério, é o que mais sai do sério. Então, assim, inverte o jogo. Só pra situar vocês, o cara, eu tava jogando com o meu levantador, meu levantador deve ter um metro e setenta, mais ou menos, ele passa muito pouco da rede, porque ele não salta. Então, o cara bloqueou por cima dele e foi fazer graça. Foi esculhambar o meu levantador. O que que aconteceu? Eu tenho dois médios de altura, né? O que aconteceu é que eu virei pra ele, que devia ter um metro e oitenta. Falei pra ele passar por cima do levantador de novo, porque o meu levantador não ia deixar. Na hora que ele foi bater, eu estiquei a mão por cima do meu levantador e botei a bola no pé dele. Acabou com ele, entendeu? E aí, todas as bolas que ele tentava bater, o bloqueio chegava em cima, ou ele errava, ele tentava tirar e jogava muito pra fora. Então, isso acontece demais. Beleza? Então, cabeça fria. Analisa o jogo. É um esporte, é diversão, mas é análise. Nas situações que forem acontecer com vocês, que vocês errei, caramba, minha cabeça tá ruim, não sei o quê. Cara, relaxa, respira e vai pro jogo. Ignora os outros, entendeu? Ignora. O teu foco é a tua equipe, é ajudar a tua equipe. Tá? E a sua equipe te ajudar. Se alguém da tua equipe virar pra você e começar a falar mal de você, manda aquela boca e fala assim, ah, se vira aí, fica na tua aí, porque eu sei o que eu tô fazendo. E vai pra tua bola. Não se desespera, não se preocupa. Você não é horrível porque errou duas, três bolas. Isso acontece, isso acontece com todo mundo. Até com os melhores do mundo. Quantas vezes você viu um ataque errado aí de alguém que é fera? Tá bom? Não se preocupa não. Beleza? Acontece. Tá? Fortaleça a mente, galera. E a próxima semana vem vídeo novo. Valeu? Um abraço.